Música contagiosa Te abraça, sente um beijo Só não é bom Quando você diz que vai embora Pica, amor, por favor Me diz, amor Fica junto Que contigo ao meu mar Pois teu cheiro Teu sabor me atrai Só não é bom Quando você diz que vai embora Vou bem bailar Vem dançar Show de corpo Bom demais Tem com você comigo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.